A inveja é um sentimento mesquinho, quando a pessoa não se alegra com o que tem, deseja o que o outro tem e não tem prazer que o outro tenha. O invejoso não é feliz, porque primeiro ele não é grato, segundo é que não se alegra com a alegria e as conquistas do outro. A Bíblia fala de Eliabe, irmão mais velho de Davi, que se irritou com Davi, porque Davi se dispôs a enfrentar o gigante do qual ele estava fugindo. É hora de você se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram, ter prazer na vitória dos outros, em vez de ter inveja dos outros.